É o bicho, Murila Azevedo, terror de São Paulo não tem jeito Nós é o bicho, nós é o bicho Putaria pro nosso bonde, tá ligado que eles Hoje eu não vou te comer, só quero que tu me amarr Eu recuro a noite tudo e ela fica apaixonada Desce caixota safada Desce caixota safada Desce caixota safada Ela é louca de bala, tá louca de lança Ela que é esprega, esprega, praticante do amor Se atraca no pôr tereca Tereca no pôr tereca Tereca no pôr tereca Porra, Murila Azevedo, depois que tu voltou a ver nada Nenhum aí tá conseguindo dormir Tá barulhando os quatro cantos da favela É a fonte do funk, porra Mais uma pesada